Fala galera, boa noite! Hoje eu vim apresentar pra vocês um dos melhores japas de Belo Horizonte, que é o Taiko BH. Ali está a loja toda luxuosa, eu vou apresentar pra vocês. Mas antes já quero falar também que aqui rola um rodízio maravilhoso, o casal, por apenas R$ 129,90. É isso mesmo, R$ 129,90 você pode comer à vontade. E também tem o individual por apenas R$ 69,90, além dos combinados que eu vou apresentar pra vocês aqui hoje, que são pratos maravilhosos aí da casa, fechou? Então vamos lá comigo! Essa parte aqui galera, é a parte do salão que são servidos, na verdade, à la carte. Beleza? São dois salões que o Taiko tem. Esse salão aqui é onde são servidos os pratos à la carte. Um lugar bem aconchegante, bem espaçoso, bem bonito. Aqui como podemos ver, a vitrine com os peixes, salmão, atum, tudo fresquinho, tudo novinho aí pra atender o melhor aí e servir o melhor prato aí pra vocês, tá bom? Pode vir, que vocês não vão arrepender não, viu? Agora aqui já é a parte do buffet, tá bom? É a parte onde são servidos aqui o nosso rodízio, tá bom? Então esse é o salão, tem essa parte aqui, tem a parte externa com as mesas lá fora. Aqui está a bancada aqui, né, com sushi, sashimi, tudo aquilo que você tem direito aí no seu rodízio. Também se você não quiser rodízio, você pode fazer no self-service, com balança. Tanto aqui quanto no salão à la carte, o ambiente é totalmente estilizado, aconchegante, ar-condicionado pra seu melhor conforto, né, seu bem-estar aí. Tudo acolchoado, bacana demais. Então aqui é o lugar pra você vir e ficar super à vontade. Aqui é aquela cerveja maravilhosa, Pilsen da Aleluia. De entrada escolhemos esse ceviche aqui, de salmão e camarão. É uma das entradas que mais sai aqui na casa. Essa é a soda italiana, uma delícia sem álcool, viu? Este é o Ibiza aqui, ele pode ser servido como entrada. Agora vamos supor que está sozinho, quer pedir algo assim, mas que dá só pra você, esse é uma ótima opção. E esse é um dos que eu também posso estar recomendando pra todos vocês, que é o Hot Paradise com geleia de pimenta defumada, top. E pra complementar aí, o Taiko Natsu, ele é preparado com óleo de coco. Esse daqui realmente é fenomenal. A maioria do pessoal tem pedido, ele tem uma grande saída, pode pedir. Que com certeza vocês vão curtir, viu? E por fim, o tão esperado combinado do chefe. Galera, esse daqui ele vem em média de 40 peças, mas sempre vem um pouquinho a mais pra dar esse tchan, essa maravilha de prato aqui, de combinado, que fica sensacional com esse foguinho aqui no meio. Então nem se fala, né? Olha só que obra de arte, na verdade, como podemos melhor dizer, né? Fica super bem montado. Sim, nota 10 aí pra montagem desse combinado. Ficou perfeito. O cardápio do Taiko BH, ele é todo digital, então você pode ver diretamente no site deles e poder fazer o pedido na loja. Também tem aqui vários drinks, como este daqui, o rapaz prepara lá assim na hora. Tem uns que ele inventa na hora, porque o cara é bem profissional mesmo, então geralmente você pede um drink hoje e amanhã não vai ser o mesmo. Beleza? Então é um drink melhor do que o outro. Esse aqui agora aqui, sem palavras pra descrever. Aqui agora vai a minha recomendação pra vocês, o Taiko BH. Aqui o local é super aconchegante, os preços são ótimos, a qualidade dos produtos, tudo de primeira, tudo fresquinho. É um dos melhores sushis que nós já experimentamos aqui em toda grande BH. Eu falo isso assim, sem sombra de dúvida, vocês podem ver que a satisfação é garantida pelos produtos e pelo atendimento aqui da equipe do Taiko BH, que é excepcional, galera. E a gente já vai finalizando mais um vídeo, compartilha esse vídeo aí com a sua amiga que gosta de um japa maravilhoso, seu amigo, seu namorado, sua namorada. Pois é, pode vir que a satisfação de vocês é garantida, eu repito isso mais uma vez. Agora a gente já vai mostrar pra vocês, finalizando aqui a sobremesa que é servida pela casa, fechou? Forte abraço, até a próxima! Tchau, tchau!